Para oferecer os melhores serviços, uma empresa precisa ter uma boa administração. É isso que faz a Castelo e Borges. Segurança patrimonial, terceirização de mão de obra e administração de condomínios com excelência. Profissionais qualificados, treinamentos constantes, acompanhamento direto no dia a dia dos profissionais. Atendimento a shoppings, hotéis, clínicas, condomínios e outros. Desde 1995 com soluções de qualidade para a sua empresa. Castelo e Borges, guardando vidas e riquezas. Castelo e Borges